Fala aí gente, vocês tão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e dessa vez trai pra vocês mais um vídeo de E se? E se o Professor Paradoxo fosse do mal? Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Professor Paradoxo, o viajante do tempo, o cientista com o nome perdido, o Dr. Ho de Bendez Essa entidade benevolente possui total conhecimento do espaço e do tempo Ele viaja por todo o multiverso ajudando os heróis de todas as realidades paralelas Na verdade, ele até mesmo viajou pra lugares além do multiverso como centro da criação Já que os sapiens celestiais criaram uma regra de que o paradoxo não deve se aproximar deles por motivos nunca explicados Mas eu tentei explicar isso em uma teoria nesse vídeo aqui, por que tem essa regra Se você não ver esse vídeo, clica aí no card Bom, a sua maior criação é o Crononavegador, que é tão poderoso que ele pode destruir tudo que existe se usar de maneira errada Mas agora imagine se esse personagem extremamente poderoso não tivesse seguido o caminho da paz e da ordem Se ele tivesse escolhido o caminho do mal Primeiro, vamos analisar o personagem do professor paradoxo Para ter essa variante dele, teremos que analisar como surgem alternativos professores paradoxos Obviamente, existem fora da linha do tempo O professor paradoxo não pode ter versões alternativas do mesmo jeito que o Ben Por causa que elas são de outras linhas do tempo E o paradoxo existe fora do tempo A maneira como o paradoxo dos alternativos surgem é ele viajando no tempo para um ponto onde ele já esteve e se encontrando lá Como aconteceu lá no seu paradoxo, que ele estreia No caso, ele mostrou por seu futuro onde a Terra estava toda destruída E havia um paradoxo ali que falhou em salvar a Terra Aí esse paradoxo eventualmente ia viajar de volta no tempo para salvar a Terra E ia virar o paradoxo que levou bem a Gwen e o Kevin para esse futuro Então, os paradoxos alternativos funcionariam como sendo diferentes momentos da existência do próprio professor paradoxo Ou seja, todos eles são a mesma pessoa Mas a personalidade e o nível de poder e conhecimento é diferente para cada um Porque é o mesmo cara em momentos e situações diferentes da vida eterna dele Tendo isso em mente, vamos analisar sua vida desde a sua origem E ver qual o momento perfeito para o surgimento de um professor paradoxo do mal Quando um cientista descobriu as propriedades especiais do cristal de Quartzo Ele criou uma broca subatômica capaz de abrir um buraco no espaço-tempo O portal de Lo Soledad Ele foi jogado para fora do tempo no horizonte de evento Eventualmente, pelos momentos que ele passou lá, ele enlouqueceu até que ele cansou da loucura Começou a aprender e daí ele criou o crono-navegador E se durante esse momento de loucura o professor paradoxo já tivesse a habilidade de viajar no tempo No espaço, dimensões e tudo mais Antes da criação do crono-navegador Que de fato dá o controle absoluto sobre essas coisas Aí esse paradoxo enlouquecido iria ficar vagando pelo multiverso em vários momentos do tempo Procurando maneiras de obter controle sobre o poder Provavelmente nem iria se chamar o professor paradoxo Mas sim doutor Assim como o general em Lo Soledad O chamava em referência também ao doutor paradoxo Que é um vilão domino que é um paradoxo do mal E como esse doutor é um momento da vida do paradoxo O paradoxo não pode lutar contra essa versão maligna dele Pois ele é parte do paradoxo Aí tudo que o paradoxo fizesse contra o doutor Ele iria voltar pra ele Pois são a mesma pessoa, né? E o paradoxo também não ia querer fazer nada contra ele Pois sabe que essa versão enlouquecida sua O doutor eventualmente vai abandonar a loucura E usar o conhecimento que obteve pra construir o crono navegador Então ele é meio que um mal necessário, tá ligado? Ele precisa existir pra que todas as coisas boas que o paradoxo faz Por toda a existência aconteça Isso também funciona em reverso O doutor não pode atacar o paradoxo Porque o dano é refletido de volta Porque eles são a mesma pessoa como eu falei E isso nos leva ao objetivo desse vilão Diferente do paradoxo que respeita as regras universais O doutor ele viola todas as leis O seu objetivo é fazer tudo pra obter o poder necessário Pra se tornar um ser separado do professor paradoxo Pra se livrar de todo esse seu destino De um dia perder a loucura e virar esse ser benevolente Afinal de contas ele já existe fora do tempo Separado do seu destino não deve ser tão difícil Talvez justamente por ele Loucamente estar em busca do poder Ele iria até o centro da criação Pra tentar absorver os poderes dos sapos celestiais Quem sabe, né? Será que foi isso a explicação? Será que foi isso que aconteceu? Pode ser que seja isso Pode ser que não Mas o mais provável é Quem sabe Você deveria saber Bartolomeu Afinal você é um Celestial Voracius E entendi tudo sobre o centro da criação Sim, eu sei mesmo Porém eu não tenho obrigação de revelar essa informação Se nem os diretores quiseram dar essa resposta para os fãs Imagina eu Se quiser essa informação vem tirar de mim a força É assim, pois bora pra briga Tempo, tempo Já cansou, seu gato branquelo Tempo é só pra você se preparar para meus golpes finais Mas agora, como enfrentar esse vilão temporal? Que nem um paradoxo pode diretamente lutar contra Para derrotar um paradoxo do mal Só há uma possibilidade Usar um Ion do bem Em supremacia alienígena O Ion absorve muitos bens alternativos E os fez seus servos Isso significa que o poder croniano ainda existe Nesses Omnitrixes alternativos E viajando para um desses universos O Ben Prime poderia sincronizar o seu Omnitrix Com um deles e desbloquear a sua transformação do Ion Os poderes temporais da transformação croniana Obviamente é a única maneira do Ben Defender a sua realidade contra essa ameaça temporal Mas o próprio professor Paradoxo Reafirma para o Ben Que não é uma boa ideia ele lutar Mais do que necessário contra o Doutor Afinal, ele é um mal necessário Bom, então é basicamente isso que aconteceria, né galera? Espero que vocês tenham entendido Tipo, paradoxos alternativos nesse caso aqui Seriam a mesma pessoa, seria o paradoxo Só que de momentos específicos do tempo Só que no final das contas Todos esses paradoxos Iam voltar a ser aquele paradoxo que a gente conhece Então é muito interessante isso, né? Eu nunca explorei isso aqui no canal Nunca expliquei essa parte aqui para vocês Teve esse vídeo aqui de perguntas Que eu meio que falei, né? Sobre paradoxos alternativos Poderiam existir ou não E aqui foi Eu aprofundei mais esse assunto, né galera? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado aí desse IC Comentem aí galera Quais próximos ICs vocês querem que eu faça aqui Porque tem muitos, galera O universo PN10 é infinito Vocês têm que entender isso De que mudar uma coisinha do passado Pode afetar totalmente o futuro Várias coisas que podem acontecer Para mudar a timeline Então qualquer coisa que vocês pensarem E vocês sugiram aí nos comentários Eu vejo qual das opções É mais interessante para fazer em vídeo Mas não se preocupe Porque eu não esqueci, viu? Do agregor absorver o sapo celestial Isso aí eu vou fazer futuramente também, viu? Eu sei que vocês querem que eu faça muito, né? E eu vou fazer sim Mas galera, antes de terminar o vídeo Eu queria apresentar a vocês Vocês que não conhecem Talvez algum de vocês conhecem Que eu já apresento aqui no canal Mas é o curso de desenhos Que é o Desenhando Sem Domo Lá você aprende Que para você desenhar bem Você não precisa já nascer com não Você pode aprender isso na prática Se esforçando O professor do Lá é muito top Ele faz um desenho maior realista, né? É mais demais Se você estiver interessado Vou deixar o link aí na descrição Para vocês verem E também se vocês não conhecem O meu canal secundário O canal Humorizando Vou deixar aí na descrição O canal de humor Que eu faço com o meu tio Victor Vidal Ajuda a dar uma forcinha Que a gente está quase chegando Nos mil inscritos, galera Se vocês me ajudarem A chegar nos mil inscritos aí Eu fico muito feliz E também ajuda o canal aqui A crescer mais na área De chegar aí aos 200 mil inscritos Vai ser muito massa Quando eu chegar Pode ser que eu vou fazer Mais um especial aí Mas é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Seja membro Ative o sininho Falou e tchau 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 Tchau